Bem vindos ao canal local Smart Tech e hoje vou fazer um vídeo bem rápido galera vou apresentar aqui um fone aqui um TWS tá fone Bluetooth que foi uma grata surpresa tá já vou dizer que foi uma grata surpresa eu recebi ele assim ó quem acompanha o canal sabe que eu gosto aí de sempre tá mostrando para vocês tudo que a gente recebe aí as coisas que eu compro às vezes é para o meu uso próprio eu sempre gosto de mostrar as novidades tá esse aqui não é um lançamento não é algo novo mas foi uma grata surpresa este fone aqui ele chegou nesta nesta case aqui de de acrílico né quando eu recebi ele já foi meio que uma decepção né ele veio nessa case aqui não veio numa caixa né do fone especificando nada também que foi uma decepção mas com tudo isso né após os meus testes posso dizer que foi uma grata surpresa esse fone aqui galera não vou prolongar muito é o S9 tá muito bonito tem uma case bem bacana e ele é muito bonito e muito bom tá vou mostrar aqui para vocês ele vem com um display digital e os fones aqui não são sensores são botões tá e isso pode ser um ponto negativo mas tem gente que prefere os sensores ou e tem gente que prefere os botões achou o sensor muito sensível qualquer toque às vezes vai pegar ele na mão e ele acaba trocando a música fazendo alguma coisa do tipo tá ele tem um Bluetooth aqui 5.0 então ele vai alcançar uma distância mais ou menos de 10 metros né como todos ele tem aquela proteção de água e peixe 5 então não é a prova d'água claro ele não vai vai te proteger aí alguns respingos suor e só tá a case dele 400 miliamperes e o fone 50 miliamperes no manualzinho não estou com o manual aqui né e algumas pesquisas que eu fiz e ele dura um tempo de uso de 8 a 16 horas claro não é isso né galera tenho certeza que não é isso mas ele vai ter a mesma autonomia do que os outros aí né é F9 traço 5 o F9 que vai durar aí entre quatro seis horas dependendo do uso tá o que eu achei dele galera ele tem a mesma qualidade de som desses outros fones do S9 tá do F9 desculpa esse é o S9 daquele F9 traço 5 que já é bem conhecido do pessoal aí tem um áudio bem acima do que eles e 12 y30 enfim ele tem um preço muito bom e já se compara aí com os fones de melhor qualidade desses intermediário aí como como eu já disse o F9 traço 5 que tem vídeo aí no canal galera ele tem aqui uma borrachinha bem legal tá com uma ergonomia muito boa muito boa ele é bem pequeno ele fica quase imperceptível que eu gostei dele ele é bem pequeno mas ele tem um encaixe muito bom fecha bem sabe ele vai deixar um vai deixar aquela vazão de dia tanto para você ouvir o que tá fora quando para para quem tá fora escutar o que você está ouvindo também é bem bem selado tá e ele tem essa base aqui que menor do que um F9 traço 5 por exemplo então fica muito imperceptível né fica bem pequeno no ouvido tem uma case bem bonita galera super recomendo assim foi uma grata surpresa porque ele veio naquela caixa de acrílico então fiquei meio meio assustado de início vou fazer mais alguns testes depois eu trago aí para vocês mais informações deixo nos comentários ou na descrição tá é hoje é um vídeo rápido não quero prolongar muito então eu vou ficando por aqui galera se gostou do vídeo é deixa aquele like se inscreva no canal e ative o sino de notificações hoje é um vídeo rápido mas quem conhece o canal sabe que tem bastante conteúdo bacana aí e bom acompanha aí maratona nossas playlists e é isso galera até a próxima fui E aí